Uma atividade bastante comum no desenvolvimento de aplicações é a necessidade de se tratar exceções. A forma mais trivial de se fazer isto é usando o bloco de instruções TryCatch, que é desta forma. Só que, quando na sua aplicação você precisa tratar o mesmo tipo de exceção em diversos pontos, você acaba poluindo um pouco o seu código com essas instruções. Foi pensando nisso que o Demosele criou uma funcionalidade chamada ExceptionRandler. E é ela que nós vamos usar agora. Vamos aqui criar um método chamado tratar e que receberá como parâmetro uma exceção do tipo RuntimeException. Agora vamos anotar este método com uma anotação que é do Demosele, que é ExceptionRandler. O que vai acontecer aqui? Toda vez que o Demosele detectar que uma exceção do tipo RuntimeException for lançada a partir de um método desta classe, ele irá chamar este método chamado tratar. Só falta uma coisa aqui. O Demosele só fará este tratamento se ele detectar que a classe está anotada com a rouba controla. Vamos aqui, no método que vai tratar a exceção, apenas exibir uma mensagem no log do tipo Warn, usando, obviamente, o nosso bundle. Vamos obter de lá uma mensagem que está na chave matrícula.erro. Vamos voltar aqui no nosso arquivo messages.property, se incluir esta mensagem. Aluno duplicado ou turma cheia. Feito isto, não precisamos alterar mais nada, e vamos rodar os nossos testes. Verifique aqui que os dois métodos de nossos testes que aguardavam a exceção RuntimeException acusaram erro. Qual o motivo? A exceção não chegou aqui. E por quê? Observe aqui o nosso novo método tratar, que ele não lança a exceção, ele abafa a exceção. O que nós temos que fazer aqui é lançá-la de novo, porque senão ela nunca chegará aqui na nossa classe de teste, nesses métodos. Ok, feito isto, vamos rodar novamente os testes. E vocês vão ver aqui que os métodos não acusam mais erro. No console, observe aqui que tem uma mensagem a mais também, que é a mensagem primeiro do Demosele, informando que está tratando a exceção, e depois é a nossa mensagem, que nós colocamos lá no método tratar.